Um homem identificado como André Wilson Lira, de 32 anos de idade, ele foi assassinado dentro da própria casa. Este caso, gente, aconteceu lá na cidade de Miguel Alves, que fica na região norte do Piauí. Os assassinos chegaram na casa dele, se passando por policiais. Quem vai ter mais detalhes de toda essa história é o nosso correspondente Alexandre Gomes. Decola comigo na tela do Cidade. O crime aconteceu no bairro Mangueirão, em Miguel Alves, a 110 quilômetros da capital Teresina. Dois homens chegaram em uma motocicleta, bateram na porta da vítima, pediram para a esposa e uma criança saírem e executaram a vítima com cerca de sete tiros. Os policiais de plantão aqui na cidade de Miguel Alves receberam a ligação de que havia acontecido esses disparos. E chegando ao local, constataram a veracidade do fato. O nacional de iniciais AFL encontrava-se em óbito dentro de casa. Foi constatado que o peso veio a óbito por disparo de arma de fogo. Segundo a perícia, ponto 40 e 9 milímetros. A esposa do mesmo, que se encontrava no local, disse que estava em casa, no quarto, com a vítima e a criança. Até o momento não se sabe a motivação do homicídio e se André Wilson tinha envolvimento com alguma atividade ilícita. O caso será investigado pela Polícia Civil de Miguel Alves.